Bom, e como o Colombo já adiantou pra você, acompanhe agora a reportagem da Letícia Miyamoto, que mostra a Jovem Pan como mais uma vez vencedora do prêmio IBESTE. Acompanhe. No rádio, na internet e na TV, a partir da cobertura diária dos assuntos de destaque do Brasil e do mundo, a Jovem Pan News já se consolidou entre os canais de notícias mais relevantes do país. Cinco horas e cinquenta e nove minutos. Repita. Cinco e cinquenta e nove. Muito bom dia, nós já estamos por aqui. Olá, muito boa noite, já estamos no ar começando o Jornal Jovem Pan pra todo o Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Além disso, por vezes ocupou o segundo lugar de audiência segundo o IBOP. Agradecendo demais José Maria Trindade em Brasília, Cristiano Beraldo dos Estados Unidos e do Rio de Janeiro, Roberto Mota. E como consequência, o jornalismo de credibilidade da emissora foi novamente premiado. O vencedor em notícias de jornalismo pelo júri popular é... Jovem Pan News. Pelo quarto ano consecutivo, o grupo Jovem Pan está entre os vencedores do prêmio Ibeste. A Jovem Pan ganhou nas categorias de notícias e jornalismo, de canal de política com o programa Os Pingos nos Is e de videocast com o Pânico. Já na categoria Canal de Esportes, o Jovem Pan Esportes também foi premiado. E Pablo Spire foi o escolhido como o melhor influenciador de investimentos. Ao subir ao palco para receber o prêmio, Spire agradeceu o reconhecimento pelo trabalho. Queria agradecer a todo mundo do Ibeste. Nós temos a missão de tentar levar a educação financeira de uma maneira mais simples, de uma maneira um pouco mais digerida para o brasileiro. Tive todo o apoio também da Jovem Pan, que tem me ajudado bastante a conseguir divulgar esse trabalho. Muito obrigado. É uma honra muito grande receber esse prêmio. E vamos lá. Vai, tourinho! Investir em conhecimento é o melhor investimento do mundo. Valeu! O nosso tourinho também ressaltou a importância do Ibeste. O prêmio Ibeste é a maior honraria que alguém que produz conteúdo para a internet pode receber. É o Oscar da internet brasileira. E, junto com a Jovem Pan, receber esse prêmio de novo. Somos bicampeões na categoria investimentos 22 e 23. É o reconhecimento que estamos no caminho certo para levar conhecimento de qualidade para uma população tão carente de educação financeira como é o Brasil. Por meio da iniciativa do Ibeste, que é uma das maiores premiações do país, os brasileiros têm a oportunidade de conhecer e eleger os melhores influenciadores e empresas do universo digital. A comparação leva em conta os principais trabalhos online em sites, aplicativos e redes sociais. Na avaliação do fundador e CEO do Ibeste, Marcos Vetrais, o protagonismo da Jovem Pan é reflexo do bom relacionamento da empresa com o mercado. A Jovem Pan tem uma característica muito interessante, que o público Jovem Pan é bastante engajado. Ele tem, vamos dizer, ele consome a Jovem Pan de uma maneira diferenciada. E a gente consegue sentir isso na votação. Um volume muito grande de, vamos dizer, de relacionamento com o mercado. No ano passado, o prêmio contabilizou a escolha de cerca de 26 milhões de votantes únicos. Já em 2024, a expectativa é de que a iniciativa conte com a participação de outros 30 milhões de brasileiros.